Olá a todos e sejam bem vindos então a mais um vídeo no canal e estamos aqui com a nossa série de House Flipper, ok? Então dá continuidade aos nossos episódios, vamos ver então que trabalhos é que nós temos hoje para fazer, ok? Pessoal desde já conto com o seu like e compartilho então o vídeo nas redes sociais com os vossos amigos, ok? E vamos que vamos, o mercenário não veio cá a casa ainda, ai está, está bonito, bom vamos usar aqui o nosso piaçado, dá aqui só um jeito nas paredes, que eu lembro-me que no último episódio a gente limpou mas eu esqueci-me do teto, o teto foi mesmo à porta, ok? Estava-se mesmo a ver, ok? Enfim, bom outra coisa também, o tablet, a gente até recebeu então a notificação da melhoria, não é? Então tem que tratar isso, vamos lá ver então qual é que foi os pontos de habilidade, negociação, limpeza, temos dois, demolição não temos nada, pintura também não, construção e o faz tudo, é lá, faz tudo, está certo. Bom, de limpeza, o que é que nós temos? Você pode ver um pouco de sujidade no minimapa, ok? Limpa 25% mais rápido ou um bom esfregão, então vai, eu vou por este, a limpeza aqui, mais rápido, eu prefiro antes checar a limpeza toda no mapa, como vocês podem ver agora ali no mapa, mostra quase todos os pontos onde está a sujidade, não é? No entanto, se eu vier aqui, isto ao gosto, está aqui uma teia de aranha, além daquele cantinho, já. Estão a ver, é essa a pequena diferença, a gente vai fazer então o serviço ao cliente, a gente acaba por conseguir checar melhor a sujidade, ok? Bom, eu não vou arrumar nada, vamos lá então partir para a missão, gente, a nossa casa, há de haver um dia um episódio só mesmo, só por isso, ok? Vamos lá então ver, James Greenhannick, Radiadora, vai ver, que raio de nome é este? Vamos lá ver o que é que o homenzinho tem página, pelo menos dá-me a ideia que seja um homem, vamos ver. Quando tenho que pagar por algo, ou estou completamente satisfeito ou não pago, o inverno se aproxima, os invernos são difíceis e a minha casa não tem radiadores, monta-nos. Tens que pagar, mas deves pensar que és o quê, pá? Errotas a nota que até te lixas, meu, porque é assim, senão eu garro-te ali na motosserra e eu corto já o pescoço, estás a ouvir? Mas afinal, o que é isto? Oh, querem ver que a gente vai ter que dar-nos ali a motosserra agora? Oh, vamos lá ver o que é que eu quero, diz ali, monta-nos dispositivos, vamos lá embora. Ele que se mete a brincar comigo vai ver onde é que ele vai. Ok, bom, podemos ver ali já no minimapa, temos aqui então uma zona vermelha, que vai ser o quarto da criança, ok? Por lá estão a montar o radiador ao homem, aqui está, vamos lá. A dizer que pago, hum hum, está a brincar, ponte. Vais ver, a outra assassinou, opa, a outra assassinou o outro lá em casa, disse para não informar a polícia. Chamei a polícia, oh, 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 chamei a polícia, chamei a polícia, oh, 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 chamei a polícia, que eu não pago. Tem só portas e portinhas, um gajo que quase fica perdido aqui no meio. Aqui temos um radiador também, vamos lá. Bom, é aqui, é aqui, montar, a dizer que paga. Não vou ficar com isso na cabeça. Opa, isto é agora o canal de actualização. Oxa, vá lá, vai. Bom, está de boa. Aqui, vamos lá ver. Ok, aqui casa de banho. Pelo visto também faltam dois dispositivos. Ora, aquecedor, se bem me lembro. Aquecedor, exatamente. Vamos lá, não tem nada a ver. Mas pronto, pode ser que elas melhorem a tradução do jogo. Vamos lá, mete porca, tira porca, aperta aqui, aperta ali. Aqui, porca, tira tudo apertado. Ok? Vamos lá ver o que é que ele quer aqui. Um lavatório. Ok. Ele quer um lavatório. Ok. Lava... Este aqui é uma lavatório. Vá lá, está aqui. Vá lá. Vá lá. Ok. Pronto, está metida. Metei a borracha. Porca. Este lado é a mesma coisa. Vamos lá pôr então as torneiras de segurança. Ok. Agora, as mangueiras. Já está. Ok. Aí está. Prontos. Já temos aí então o nosso lavatório montado. Ok? Bom. Agora, vamos ver o que é que há para aqui. Acho que estamos sem tarefas. Oh, casa bonita. Oh, vamos lá. Estamos sem tarefas. Vamos lá ver se o gajo paga. Se o gajo não pagar... É. Vou... Vou meter-lo no prejuízo. Vais ver. Vais ver se eu não me tomei prejuízo. Ai, ponho, ponho. Podes querer que ponho. Deixa lá ver se está para... Tirar assim uma fotozita. Assim bonitinha. É que a casa é mais bonita que a minha, pá. A casa é mais bonita, pá. Eu tenho que fazer inveja aos outros, estás a ver? Dizer, olha aqui a minha casa, estás a ver? Bom. Feito a 100%, vai pagar então 678 euros e 43 cêntimos. Ah, pois. 678. Ah, pfff. A rota na lata. Estavas à espera. Ah, isso. Como é que se não já estavas entalado? Estás a ver? Oh, a gente como? Como é que a gente ia? A gente ia, oh. Oh. Já que a máquina ia trabalhar. Havias de ver se não... Ai, ponta. Pinhas de a brincar havias de ver. Bom, vamos lá tentar fazer só mais uma. Vamos lá ver o que é que nós temos aqui. Amanda Johnson. Paredes de amaranto. Ui, paredes de amaranto. Vai vendo o português diz isto. Hum. Bom, vamos lá ver o que é que a mulher quer para a gente. Bom, já. Eu quero que minha casa fique um pouco mais artística. Você pode, por favor, pintar algumas das paredes da sala de amaranto. As paredes restantes eu gostaria de cinza deslumbrante. Ou, eu quase esqueci, você pode, por favor, substituir a tomada elétrica quebrada. Merci Amanda Johnson. Ah, está isto mal. Quer dizer, ela pede uma coisa, depois pede outra. Hum. Não sei não. Indústima. Merci. Bonjour. Oh. Gajo estrangeiro. Oh, pai do céu. Eita. Feita o bife. Parabéns. Você desbloqueou uma nova ferramenta. De agora em diante você poderá pintar paredes com um pincel. Sai fora, filho. Tudo o que você precisará fazer será usar o tablet para comprar a tinta. Eita. Agora sim. É. Agora vou andar como. Oh. Oh. De rolo na mão. É que não é um pincel. É rolo na mão. Isto sim. Isto sim. Isto sim. Isto é que é um rolo com categoria. Ha. Isto é que vocês nem imaginam. Ha. Vamos lá. Onde é que ela quer que a gente pinta então? Ah. Aqui não é para fazer nada. Aqui. Ah. Monta o dispositivo. Ok. Está ali a tomada. Então vá. Vamos lá. Vamos lá montar a tomada à moça. Opa. Vamos lá. O diotão. E a gente. A gente tira-lhe então a tomada velha. Cheio de ferrugem. Quase aqui ir aos pecados. Montamos-lhe a nova. Eu sou como? Eu sou ninja. Eu sou ninja. Olha a professora. Ah. Viste? Ah. Tá. Easy. Prontos. Montamos então a tomada de carros. da moça no quarto. Prontos. Aqui não temos mais tarefas. Vamos lá ver o que é que temos aqui para fazer. Aqui montar o dispositivo e pintar de cor amaranto barra cinza. Ok. O que é que nós temos aqui? Aqui não temos nada. Aqui é o quarto da moça. Pronto. Senão o jeito não tem nada que estar ali. Ok. Ora pintar de amaranto. Agora loja amaranto. Ok. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho um dote de pintura e cinza. Ok. Ela pediu cinza. Não foi que ela pediu. Ela pediu cinza. Bota. Agora vamos ver. Dispositivo. Aqui. Ok. Vocês perguntam como é que eu sei. Vocês se olharem no minimapa do vosso lado direito em cima. Vocês veem as indicações a vermelho. Por isso facilmente vocês identificam qual é que é a tomada. Ok. Realmente. Realmente tem lógica. Porque a gente não iria correr todas as divisões à procura da tomada ao dispositivo. A gente não sabia em qual módulo por exemplo da cozinha é que a gente tinha que desmanchar então por exemplo a substituir uma tomada. Se o cliente mais ou menos sabe aonde é que está. A gente automaticamente recebe ali então a notificação. Quando o cliente sabe. O cliente também não iria pedir algo sem saber. O cliente minimamente tem que saber. Pronto. Está aí o dispositivo montado. E agora é como? Agora é de olho na mão. Vamos embora. Bom. Se calhar vá pintar metade metade. Deixar aquela de cinza. Esta de cinza e se calhar esta de amaranto. Deixa lá ver como é que isto vai ficar. Ai. Vamos na pintura. Vai. Olha para isto. Oh. Como? Como? Oh. Nem pinta o chão. Não pinta a planta na canada. Oh. Já está ali. Vamos embora. Vamos pintar. Vamos embora. Só uma cena muito engraçada aqui na pintura. Bom. Realmente a cena fica. Fica XPTO. Porque. A gente não desvia nada. Mas. É menos esse trabalho. Como é óbvio. Mas já viram que era a gente pintar. E o jogo simular. A cena do. Do rolo. Estar a respigar o. Ou a repingar a. A tinta. Ah. Havia de ser fixo. Vamos lá ver se eu tenho jeitos para a pintura. Bom. Eu não vou estar aqui com dotes de. De design. Nem. É. Bota. Pinta a parede assim. Acabou uma arada. Eu. Não tenho. Não tenho tempo para isso. É. Que tu. Nem pensas. Né. Nós temos aqui. Muito que fazer. Né. Não posso perder muito tempo aqui nesta casa. Né. Já ela não pedir para limpar a sujeira. Já não está muito mal. Está muito bom. Né. Vamos lá. Vou tentar. Dar aqui. O litro. Que senão a gente não sai daqui não. Vamos lá. Eu também. Também sou inteligente. Eu podia pôr a. A lata de tinta mais perto. Mas não. Eu sou como. Eu sou daquele jeito assim. Acabou essa tinta. Eu acho que estou a receber pontos de habilidade e eu ainda nem. Eu ainda não estou usando. Um gajo está tão entretido que um gajo. Um gajo esquece. Porque há um ponto de habilidade na pintura que eu quero. É este. Que é para não ter que pintar duas vezes no mesmo sítio. Porque assim quando está pronto. Pronto. É um ponto de habilidade que eu vos digo. Assim que está pronto ela para. Ó. Parou. Pronto. Vamos ver. A gente pode pintar à vontade. E ele não vai repetir o processo. Se acabar ali o processo. Ou o ciclo. Como vocês podem ver que há um círculo. Quando esse círculo tiver mesmo concluído a 100%. Ele já não volta a pintar. E antigamente estava sempre a pintar no mesmo sítio. Era capaz de gastar a tinta toda ali naquele sítio. Claro que assim acabamos por poupar mais tinta. Como é óbvio. Não é? Mas a cena é que assim torna mais rápido. Não é? Principalmente estas aqui em cima. Que são muito mais rápidas. Vamos. Acabou-se a tinta. Ai. Rolo. Não podia ser mais simpático. Ai. Pá. Vai. Anda. Pinta aí. Pinta. Ai. Ué. Olha. Acabou-se a tinta. Vou até comprar mais uma lata de tinta. Hum. Hum. Nossa. A sério que... Acabou. Infelizmente acabou-se a lata de tinta. Vamos. Tenho que comprar uma a tia. Pronto. Tia teve que ser. Infelizmente a sua divisão de casa é muito grande. Pá. Quantidade que eu comprei. Necessitei de comprar então mais uma lata de tinta. Vamos lá ver se ela não faz como a outra. Mesmo a nota que até cliches. Não contrataste os meus serviços. Então pronto. Deja bem ou que esteja mal. Então estavas em cima. Né. Quando é assim a pessoa está junto da outra. Porque se houver alguma coisa a correr mal a pessoa avisa logo agora. Está lá a pobre coitada da pessoa a trabalhar. A dar ao litro. Depois chega lá a pessoa feita picoinhas. Ah. Não lhe pague porque não gostam. Ah. Então. Quer dizer. Teve ali a pessoa a gastar tempo. Dinheiro. Há outra não gostar. Ah. Não. Não é. Não é bem assim. Mas é. Pô. Eu por acaso pensei mais que iria ter que usar lá então a nossa. A nossa motosserra. Né. Havia ter que. O acesso. Ah. Aqui. Vá. Hum. Hum. Que coisa chata. Medes. Chato. 99%. Ai. Lascou. Lascou. Sabem porquê? Porque agora tenho que ir à procura qual é que é a parede que ficou a faltar tinta. Né. Quase de certeza. Quase de certeza. Ah. E uma que falta só um toquezinho. Né. E deve ser da outra cor. Quase de certeza. Porque assim. Se eu desta. Estou a fazer aqui quase nas paredes todas e não está a fazer nada. Né. Por isso só pode ser. Errou. Só pode ser da outra cor. Que nada era mesmo desta cor. Bom. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Já estou farto de pinturas. Bora. As tarefas todas feitas. Vamos lá então concluir isto. E ver se a tia nos paga ou não. Está aí então. Feito a 100%. 935 euros. Ai mãe. Ai. Incha a nota. Está aí então povo. Bom. Eu não vou estar a prolongar mais. Vocês já sabem como é que os episódios funcionam. Ok. Mas está aí então mais duas missões. Tentar sempre fazer duas missões. Dependentemente da demora. A gente vai fazendo então as coisas. Vocês hoje. Ou cujo. Ué. Vou tentar. Ué. É a chave na filho. Está doido. Hum. Não é mesmo mais. Bom. Pessoal eu vou ficando então por aqui. Um forte abraço a todos. E não se esqueçam. De deixar o vosso like. Tá. Valeu. E fui. Chamei a polícia. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma